Ainda falando sobre investimentos, economia, dados importantes para a nossa região, nós temos aqui uma outra informação importante. Já colocamos as imagens na tela. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de São Paulo se reuniu durante a semana e deu a volta ao projeto de lei que classifica Pedregulho, aqui da nossa região, como município de interesse turístico, o MIT. Era a última etapa que faltava. Agora, o projeto apresentado pela deputada delegada Graciela está pronto para ser levado à votação. O município de Almeida recebe recursos para investir em infraestrutura e desenvolvimento do turismo, o que movimenta a economia local e também renda. Pedregulho está localizado em uma das sejões mais propícias do estado de São Paulo para a prática do ecoturismo e conta com belezas militares, com cachoeiras, cavernas, fazendas, centenárias, além de estações de trem e o parque estadual Furno de Bom Jesus. O projeto está liberado para votação. E depois, se inscreva no canal.